O Tribunal Distrital dele absolve arguido na insano-loura-sinhat, o caso de um homem homicídio agravado e atingir na região rua. Segunda-feira, a leitura acordou o Tribunal Distrital dele. Decide absolve arguido na insano-loura-sinhat, e acusa o caso de um incêndio no homicídio agravado. Defesa canso freita de partiteli e o Tribunal dele até tem. O Tribunal absolve na cliente de Sira, o caso de um incêndio no homicídio agravado. Câncio Freitas explica. Tribunal fote decisão, né? Também nem é cliente na insano-loura-sinhat, lá envolve o ato crimine. Também nem aprecia a decisão do Tribunal. Provavelmente, o Tribunal, a decisão do Tribunal, o processo de crime 2006, a acusado, a declaração de Sira, em prol de crime, incêndio no homicídio agravado, e a sub-estado. A decisão é parte da defesa, a recatação do Tribunal e a convicção, a declaração de testemunha, a declaração de Sira, a declaração de Sira, não mostra o perício de Sira, médico, né? A tudo que está justificando o ato de Sira, a provas que a Sira envolve o crime, de amender matar o acusado de Sira, quando o crime, o homicídio agravado no crime, em si. Tuir, acusação, e a tiram rir um gruadão em fulano agosto, moço confronto entre Grupo Rua, arte marciês PSHT, o arte ritual Colimão do Arribu, no argüido Sira, acusado, Sunu Uma, no orro vítima, José Farias Ximenez, e a sub-estado, postulete forro, município Hermera. Caso nem resisto o número único crime, geronenghathito, barra geroneng.pdl, no argüido Sira, absolveu o número de crimes, e o imputu para Sira. João da Costa, RTT.